Saudades 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 Descanse Pais Descanse 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 Quando acordo Eu me lembro, sinto falta dos meus parceiros Que se foram, mas não se despediram Que partiram, mas não se despediram Queria poder mostrar o GEP da hora Queria poder mostrar como eu tô agora Queria poder trocar uma ideia da hora Queria que você estivesse comigo no rolê agora Robinho a gente chora, John Wayne a gente chora De Luba a gente chora Por que saíram fora, por que viraram estrelas Por que saíram fora Eu sinto falta, tenho lembrança do Mano Taliba Tenho lembrança do Luciano, tenho lembrança do Mano Batista Quando a gente tava na pista, junto na pista, ou lá no Batista Era nós que tava na fita, no meio do beco, protegendo a vida Mesma família se considera, mesma família na paz e na guerra Mesma família na paz e na guerra, mesma família se considera Sentimos falta de vocês no nosso time Pra bater uma bola e dar um tempo do crime Sentimos falta dos comboios pras baladas Quando nós brindava do lado das danadas Não ligava pra nada, voltava pra quebrada Fazia correria e depois se levantava Você sabe o quanto eu sofri Você sabe tudo o que senti Quando vocês partiram daqui Me deixaram sem se despedes Você sabe tudo o que rolou Sem vocês a família chorou Minha saudade é só pra quem ficou bom E as lembranças foram só que restou O que restou foi saudade A rapa foi sabotária pelos fulano Quando vocês partiram sem se despedes Quando vocês partiram daqui Me deixaram sem se despedes Você sabe tudo o que rolou Sem vocês a família chorou Minha saudade é só pra quem ficou bom E as lembranças foram só o que restou Você sabe o quanto eu sofri Você sabe tudo o que senti Quando vocês partiram daqui Me deixaram sem se despedir Você sabe tudo o que rolou Sem vocês a família chorou A saudade é só pra quem ficou E as lembranças foram só o que restou E as lembranças foram só o que restou